Bom, boa noite a todas, todos, bem-vindos ao curso Brincadeiras Infantis no Bixiga, é um curso, é um xodó nosso aqui do Instituto Bixiga, a gente já realiza há algum tempo esse debate, o meu nome é Eri Belto, a minha formação na verdade é em História Social, sou historiador social, e também venho das Ciências Sociais, da Sociologia, e atualmente sou professor e pesquisador do Instituto Bixiga e também professor de uma universidade afro-centrada que é a Faculdade Zumbi dos Palmares. Bom, eu vou passar então para os meus colegas, que hoje vão compartilhar um pouco aqui dessas brincadeiras, dessas histórias, e aí a gente retoma que a gente tem o material que a gente preparou para vocês também. Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos, estou vendo aqui, cumprimentar meus amigos que estão aqui, que sempre acompanham a gente, os novos amigos que a gente faz aqui no curso, eu sou o Edmilson, professor Edmilson, meus alunos me conhecem como professor Dime, né, para os mais íntimos, eu também sou professor e pesquisador do Instituto Bixiga, eu venho da formação da arquitetura e urbanismo, me tornei também historiador e trabalho com os temas principalmente desligados à História e Cidade, História e Memória, Educação Patrimonial, Território e Trabalho Social, e é um prazer aí fazer essa incursão aí por esse, esse curso tão legal que a gente já realiza, já estamos na terceira edição, e cada vez ampliando nossas fontes, ampliando nossas análises, e muito também com a contribuição trazida pelos participantes. Prazer estar com todos vocês, passo para minha querida amiga Daniela, que está toda aí enfeitada para essa noite, né Dani? Só uma corzinha de... Boa noite, gente, sejam muito bem-vindos, é muito bom ter amigos hoje, essa noite que choveu, ai gente, é muito bom estar de rosa, foi rosa hoje, para a gente comemorar um pouquinho as culturas infantis, a gente comemorar e rememorar, né? As transformações dinâmicas delas. Eu sou historiadora também, pela PUC São Paulo, estudei as lutas dos trabalhadores no Brasil, também sou cientista social, meu mestrado é sobre o mundo do trabalho, né? Na economia brasileira, e sou economista de formação e professora pesquisadora do Instituto Bixiga. É um prazer estar aqui com vocês hoje, gente, a gente vai se conhecendo aos poucos durante o nosso curso. Bem-vindos. Ah, uma coisa legal, se vocês puderem escrever um pouquinho de vocês, só para a gente se apresentar pelo chat, aí é muito legal, porque a gente pode saber um pouco dos interesses, da formação, o lugar de onde vocês vêm, de onde vocês falam, onde vocês moram, tá bom? Se puderem escrever para a gente, vai ser legal, para a gente compartilhar um pouquinho mais. É legal, porque o pessoal sai amigos daqui, né? O chat é legal, porque essa é a potência também do online, né? Ela permite que pessoas de outros locais participem aqui com a gente. A galera geralmente sai, né? Com amizades aqui dos cursos do Instituto Bixiga. Bom, a gente está compartilhando aqui com vocês, né? O material que a gente preparou aqui para o curso de hoje. Aí já, né? As nossas apresentações. Acho que pode passar, né, Edmilson, para o conteúdo... Ah, sim. Aqui, gente, um pouco da programação, né? Vocês já conhecem o site, fizeram a inscrição do curso pelo site. A gente tem uma programação para esse semestre, né? Então, fica aí o convite para vocês visitarem de novo o site, acompanharem as nossas redes sociais e apoiarem, inclusive, na divulgação aí das nossas atividades. Bom, aqui são dois cursos, né, que a gente tem agora nesse semestre. Um que é um já clássico nosso aqui, que é o Bixiga, né? Esse ano de Caminho Indígena Reduto Multicultural de São Paulo, que a gente faz um debate sobre a história do bairro do Bixiga. Hoje a gente vai tocar, né? Afinal, como a gente vai ver, a ideia é trabalhar um pouco a etnografia, né? As brincadeiras que ocorriam aqui no Bixiga nos anos 40, nos anos 30, nos anos 40. Então, a gente vai tocar um pouco na história do Bixiga, mas o curso do Bixiga é um curso mais aprofundado, que a gente trabalha outros aspectos. Então, fica o convite, vai ser um curso presencial na sede do Instituto Bixiga, né? Que fica aqui na Rua dos Ingleses, o número 67. Então, fica aí o convite, está lá também aberto para inscrição no nosso site. E o outro, gente, é uma parceria que a gente tem com o Memorial da Resistência, né? Que é o antigo DOPS, que fica ali na Luz, e que é uma parceria que a gente já tem há seis anos, né? Com o Memorial, o Instituto tem já há seis anos, e a gente sempre realiza atividades com o Memorial no primeiro semestre e no segundo, e no segundo, geralmente voltado para debates relativos à questão da infância, né? O tratamento da infância. Esse ano, a gente vai discutir o curso, né? O Arrojado Grito das Mulheres na Periferia contra a Ditadura Militar, né? Então, mostrar um pouco alguns movimentos das mulheres, especialmente aí da periferia aqui de São Paulo, contra a ditadura militar, movimentos importantíssimos aí, base de muito da posterior reabertura, né? Então, ficam os convites para vocês. Bom, aqui eu acho que o Jimmy Adani pode me ajudar, que a gente tem o Museu Memória do Bixiga, é um dos museus comunitários mais antigos aqui da cidade de São Paulo, né? Fica também na rua do Instituto Bixiga, ele foi fundado em 1981, né? Por meio, o acervo dele, na verdade, são doações das famílias, né? Que viviam no Bixiga, e aí a gente tentou selecionar aqui um pouco do acervo que a gente tem de imagens, né? Do acervo que eles têm, focar um pouco mais nesse acervo dos brinquedos, né? Aí vocês estão vendo alguns brinquedos que... Eu não sei se ainda está essa exposição lá agora, porque eles estavam, né, numa revitalização, não sei o que que... Mas é o acervo do museu. Mas tem um acervo bem bonito, né, dos brinquedos, né? E os fundadores, o Paulo Santiago, Armandinho Puglis, Armandinho do Bixiga, Eles fizeram, selecionaram, suas famílias trouxeram, né, os elementos que... De vários... do cotidiano, né? Então, é um museu comunitário que, como eles mesmos dizem, não é de reis e rainhas, mas é de sapateiro, da costureira, né? Então, da classe trabalhadora. Então, para a gente é muito especial, né? E faz essa cultura infantil, né, Jimmy? Bom, aqui, então, um pouco, né, do curso que a gente pretende compartilhar. A gente achou uma... o Edmilson é o nosso, né, que mexe bastante com imagens, O nosso fera nas imagens. Ele fez essa montagem, sugeriu essa montagem que a gente achou linda, né? Não sei se vocês observaram, o quadro Cortinari, né, com a rota e... E lá atrás o Bixiga, cheio de arranha-céus, né? Que seria já mais atual, né? Para mostrar um pouquinho essas transformações que a gente quer também tentar debater um pouquinho com vocês, né? Essas transformações no urbano e o impacto delas também para as culturas infantis, especialmente as brincadeiras. Bom, aqui só dar um pouquinho, a gente sempre gosta de dar mais ou menos um sentido aí para o curso que a gente pensou para vocês aqui. Então, brevemente, um conteúdo que a gente pretende debater hoje com vocês. A ideia é uma aproximação histórica, né, do cenário das brincadeiras que a gente pretende compartilhar com vocês, né? Que as brincadeiras colhidas pelo Florestan Fernandes, né? É um importante sociólogo e a gente, inclusive, vai usar muito da vida do Florestan. Florestan Fernandes é um sociólogo que nasce no Bixiga, né? Nos anos 20 e passa os anos 20, 30, 40, como criança e depois ele vai voltar para estudar, né? As brincadeiras infantis aqui. A gente vai usar ele como um pouco de um exemplo do que era a vida, né? De uma criança aqui no Bixiga, naquele momento, naquele período. Bom, depois, né, discutir um pouquinho aí a questão do folclore infantil, né? A função social, porque a ideia é justamente mostrar que a brincadeira, né? Ela cumpre funções importantes, né? Para nós, para as crianças, especialmente a brincadeira também na rua, né? Tentando se opor a um discurso de demonização na rua, que começa a ocorrer especialmente nesse momento. Aí, né, trabalhar um pouco dos grupos que o Florestan vai se voltar mais para o estudo, os grupos infantis, as chamadas trocinhas naquele período, né? São várias formas de grupos infantis, mas ele vai focar mais a sua etnografia, a colheita, né, desse material, dessas brincadeiras, nesses grupos infantis, na trocinha. E aí, apresentar um pouco dessa trocinha. A gente viu que tem vários participantes aí que também tem uma pesquisa, né? Das brincadeiras, então vai ser bem legal para a gente tentar partilhar aí das várias versões, né? Porque isso que é interessante, as crianças não só assimilam, né? Os folgueiros, mas a criança, como a gente vai discutir, é produtora também de cultura, né? De culturas infantis. Então, daí, portanto, essa maravilha dessa diversidade criada, né? A partir, às vezes, de algumas brincadeiras, de alguns folgueiros. Então, a gente vai discutir um pouquinho aqui, a Dani já, como o Dilma falou, né? Está bem colorida para a gente tentar entrar na magia, né? Porque para estudar criança, como diz o Florestan, o Jebastí, tem que voltar a ser criança, ou pelo menos tentar, né, estar nesse espírito. Obrigado. 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 Obrigado.